Oi amiguinhos, tudo bem? Eu sou a Laura, formigada de Barbie na banhinha de espuma Eeeeee... Eu vou mostrar pra vocês as coisas da Barbie Olha o shampoo Esse é o condicionador Tem o paint Tem o panda de enfeites Tem o sabonete Tem a esponja Tem o cachorrinho, que ela ama o cachorrinho dela Tem a espuma dela, que a gente vai colocar depois Aqui tem o cachorrinho, que a gente vai colocar aqui o negócio aqui Aqui tem o negócio aqui Aqui tem o negócio aqui Aqui tem o negócio aqui Abre e frente Agora a gente vai colocar aqui os saquinhos Olha, a gente tem esses saquinhos que a gente vai colocar a água Olha, a gente tem esse negócio aqui Olha, a babinha que ela é linda Ela é muito fofinha e articulada Olha, a gente tem a água Olha, a gente tem a água que é quentinha Que a gente vai colocar depois Olha, a gente tem um olhãozinho Olha a gente, olha que ela é linda Olha que ela linda Olha que ela é linda Muito linda E essa é a arena muito bonita Agora eu vou encher a banheira de água Agora vamos colocar o assalto de banho Pronto, já abri Vamos colocar Olha a gente que não está ficando Olha a gente que não está ficando Olha a gente Olha a gente Olha a gente que não está ficando Agora a gente vai misturar Olha a gente como está ficando a banheira dela Está ficando com brilho Está ficando uma cor dela bem bonita Agora vamos arrumar a banheira Opa Morreu gente Morreu amiguinho Nesse pouquinho A gente vai colocar a banda Vamos colocar a escova Vem aqui no meu dentinho Agora a gente vai colocar o condicionador Agora a gente vai colocar aqui um shampoo Tá muito difícil Um sabonete E aqui a esponja Olha porque essa banheira é mais linda Que ficou Eu estou muito em canela Coran Essa é a gente que vai colocar aqui Resendível Que a gente vai deixar aqui bringen Cachorrinhas Vai deixar aqui Margar Olha, Babi, hoje eu vou colocar você aqui, olha que gostosa dessa água, nossa, muito brilhante pra dela, ó, brilhante pra dela. Aba, eu vou colocar o seu corpo. Aba, eu vou colocar o seu corpo. Aba, eu vou colocar o seu corpo. Aba, eu vou colocar o seu corpo, agora eu vou pegar as duas mães, agora eu vou apencher as duas mães. Vou botar as duas mães. Tchau, tchau. E isso Vamos fazer espuma nessa banheira, por favor Vamos fazer espuma, então? Vamos! Então vamos A Laurinha estava um pouquinho triste, porque na caixa fala sobre espuma Tem até umas coisinhas aqui em cima da banheira de espuma Ela achou que ia fazer espuma, eu também achei Mas na verdade é uma bomba de sais de banho Mas nós demos um jeitinho aqui, né filha? E aí agora ela está toda feliz E vamos continuar com a nossa espuma Para deixar a banheira bem espumante Bem espumante, bem espumante Com muita espuma, né? Então vamos 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 Colocar o cachorrinho dela para brincar também Vamos 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 Tchau Olha o que eu estou fazendo nela Estou fazendo um penteado nela Olha o que eu estou fazendo Olha o que eu estou fazendo um penteado nela Está ficando lindo Pronto Tchau Tchau